Olá, meu anjo! Seja bem-vindo ao canal Rosinha Vida Saudável. Hoje é com muito carinho que eu vou mostrar para você como eu faço a limpeza da minha rosa do deserto de galho. Venha comigo! Que aduidinha! Olha aqui, meus amores, que planta linda de galho! Isso aqui é um espetáculo da natureza, né? Quem diria que um simples galhinho se transformasse em uma linda planta dessa aqui? Aqui já está gigante. Veja essa outra aqui. Que espetáculo da natureza que está se transformando, gente, tipo uma aranha. Olha aí! Aqui outra também muito linda, que é essa daqui. Ela tem uns 10 galhos, olha aqui. Foi a junção de 10 galhos, gente. Olha que belíssima que está. Eu vou ensinar para você como fazer a poda dessa planta belíssima e também enxertar várias cores nela, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu estou aqui com a minha assistente Dudinha, a minha sobrinha de coração, que vai aqui me auxiliar. Viu, gente? E eu quero agradecer imensamente a Deus e agradecer a ela, agradecer ao Raimundo. E eu vou ensinar para você hoje a como fazer a limpeza, tá certo? Da sua rosa do deserto de galho, para ela ainda ficar mais bela. Vamos lá, esteriliza aí o Dudinha, por favor, o estilete aí para mim, filha. Toma. Vai ficar uma planta belíssima, gente. Linda, linda, linda. E eu ainda vou fazer um levantamento de caldex nela. Olha aí, que lindeza. É um simples galho, quem diria. Olha aqui. Vou começar, né? Fazer essa limpeza. São esses galhos intrusos, que tem que ser todos tirados. E eu vou aproveitar, gente, também vou fazer a poda nela. Aqui, olha como ela está precisando ser podada, certo? Mas primeiro eu vou fazer a limpeza de raiz, tá certo? Então, é um trabalho bem delicado, é um trabalho que requer muito amor, muito carinho. E é disso que a nossa planta precisa. Cuidado, amor, carinho. Igualmente a gente, né? Todos nós precisamos de amor, amor de Deus. Mas para isso a gente tem que estar buscando, viu, gente? Então, busque a Deus em todos os momentos da sua vida. Que Deus é o Todo-Poderoso. Ele é que nos dá tudo. Temos que amanhecer o dia. Agradecer a Deus pelo ar que respiramos. Pelo céu que... Pelo sol que brilha no céu. Pelas estrelas que brilham no céu. Isso é muito importante, gente. Deus é... Deus é Deus, gente. Então, Deus faz tornar possíveis as coisas impossíveis na nossa vida. Basta a gente crer e ter fé, viu? Olha aí. Isso aqui é obra divina. Nenhum ser humano na Terra tem a capacidade de transformar um galo de rosa do deserto em uma linda planta dessa. Você pode ter certeza que o poder de Deus é muito grande na nossa vida. Deus já me salvou várias vezes. Veja o meu testemunhar aí no canal que você vai ver. E não esqueça, gente, de curtir. Tem pessoas só assistindo que não curte. Gente, eu faço esses vídeos com tanto amor pra vocês. Com tanto carinho que você não tem noção. Então, é tão simples você ir lá botar o dedinho, clicar e compartilhar com as suas amigas. Tá bom? Que gostam de planta, que gostam de alimentação saudável. E você interagir. Deixa aí o que você gostaria de aprender comigo. Eu vou ficar muito feliz. Se você já tiver algum resultado nas suas plantas, quiser fazer um vídeo pra interagir. Eu vou ficar muito feliz. Coloco no canal com todo amor e carinho. É só você fazer. Fala seu nome, a cidade de onde você é. E o que você quer mostrar. O resultado de alguma coisa dentro das suas plantas que você aprendeu comigo. Isso é muito importante, gente. A gente tem que compartilhar as coisas boas com as pessoas, tá certo? Então, olha aí. A coisa melhor do mundo é a gente servir, né, gente? Aquele que não nasceu pra servir, ele não serve pra viver. Eu sempre falo isso. Isso é muito importante. E tudo que vai e volta, gente. Pode ter certeza. Se você faz o bem a alguém, ele volta pra você. É igual um chequezinho predatado, viu, gente? As coisas de Deus. Deus não brinca, não. Se você fizer uma maldade com uma pessoa, você pode esperar que a maldade vai vir pra você. E vem em dobro, né? Porque Deus não é menino, não. Deus é Deus. Então, reflita. Todas essas palavras que eu estou falando. E a cada dia você se apega mais a Deus. Porque é só Ele. E a gente, Jesus, tá voltando. A gente pode ter certeza disso. Olha o que a gente tá vendo, gente. É guerra, né? É pai contra filho. É filho contra pai. Irmão contra irmão, gente. Meus avós diziam que pro final dos tempos ia aparecer tanta coisa. Então, o que a gente tem que fazer é orar, gente. Orar e obedecer a Deus. Procurar sermos obedientes. Fazer as coisas de Deus. Não as coisas mudando. Olha, veja como está aqui. Já ficando, né? Essa linda planta. Então, gente. Eu me inspiro muito, né? Eu vejo Deus em cada plantinha dessa. Eu vejo o poder de Deus agindo. Eu vejo, observo cada raizinha dessa. Como Deus é maravilhoso pra transformar um galho, gente. Em uma planta linda dessa. Olha aí. Então, se você tá passando por alguma dificuldade na sua vida. Se você está passando pelo deserto. Ore. Porque Deus vai lhe dar vitória. Ore de joelho. Clame a Deus. Tá certo? Porque Ele age, gente. Na hora certa. No momento certo. Se você ver meu testemunho. Você vai ver que eu sou uma prova viva. O quanto Deus é maravilhoso. Deus me salvou na porta da cirurgia. Que o médico ia fazer uma cirurgia errada, gente. E Deus me deu o livramento. E hoje eu estou aqui. Né? Viva e vinha pra contar o meu testemunho pra vocês. Porque isso é muito importante. Temos que compartilhar as coisas boas, né? Com nossos irmãos. Eu oro todo dia por todas as pessoas que são inscritas no meu canal. Então, todo dia vocês recebem as minhas orações ao me levantar e ao deitar. Tá certo, gente? Eu espero também que vocês orem por mim. Orem pelos seus amigos, pelos seus inimigos, que é muito importante. Temos que orar uns pelos outros, gente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do nosso coração. Então, curta. Compartilhe. Tá certo? Que é um reconhecimento maravilhoso que você está fazendo. E uma gratidão para comigo. Olha aí, gente. Que amor que foi feito isso aqui. O amor de Deus. Olha aí que grandeza, gente. Que lindeza. Então, agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar canela, gente. E daqui eu só vou deixar ela na claridade, tá, gente? E só vou plantar daqui três ou quatro dias. E vou fazer um vídeo com todo amor e carinho mostrando para você. Deixe aí no comentário o que você gostaria de que eu ensinasse para você. E também o seu nome e a cidade de onde você é. Que é para mim mandar um alô, um abração. É especial. Agora eu vou fazer uma poda, tá, gente? Vou fazer uma poda desagunçada. Tá certo? Olha aqui, ó. Não, vou lavar de novo. Esteraliza aí, Dudinha, por favor. Estilete, vai lá. Dudinha vai esteralizar novamente. Gente, mas não é uma coisa linda? Olha aí. Que lindeza. Depois eu vou fazer nessas outras, gente. Não vou fazer aqui para vocês verem porque vai ficar um vídeo muito cansativo e vocês já estão vendo, ó. A limpeza que eu dei, né? Tirei as raízes intrusas. Olha aí. Dei uma desbastada. Olha como ela está. Aqui ela vai se sentir livre. Gente, a poda é muito importante para a nossa rosa do deserto. Tanto estimular a folhagem, como engordar o caldex, como dar lindas flores, tá certo, gente? Onde era um galho, vai se transformar três, quatro galhos. Isso é muito importante para nossas rosas. Olha. Vou fazer a podinha aqui, ó. Para ela ficar ainda mais linda. Aqui mais em cima. Gente, não tenha medo de podar. A poda é essencial para a nossa rosa do deserto, é do ciclo dela. Então, não tenha medo. A poda vai estimular, viu, gente? Sua planta a ter muitos galhos. Ela fica bem cheinha e sem contar que vai, em vez da ser vir para aquelas folhagens que estavam, vai vir para o caldex e vai ajudar a engordar e vai sair novos brotos, novas folhas e lindas flores. Isso é muito importante. E também, após você plantar sua rosa do deserto, não esqueça, gente. A partir de 15 dias, você já pode colocar o fertilizante, aquele que eu ensino lá no canal, fertilizante orgânico, é maravilhoso, é obra divina. São coisas que você tem em casa, que joga fora, gente, e sem imaginar o quanto é importante para a vida das nossas plantas, tá certo? Assim como nós, seres humanos, precisamos de amor, de carinho, tá certo, gente? E de cuidado, as nossas plantas também precisam. Então, não tenha planta só por ter, tá bom? Tenha por amar e cuidar, que é isso que a nossa natureza precisa e é isso que Deus quer de nós, tá certo? Não é só a gente amar uns aos outros, que é muito importante, né? Que hoje em dia tá muito raro. O avô, uns pelos outros, já está esfriando, porque o povo não quer mais Deus. Então, eu quero agradecer imensamente a Deus e gostaria muito que você deixasse aí o seu joinha e o seu comentário. E eu quero agradecer mais uma vez aqui a minha sobrinha linda, que eu amo. E um beijão no coração, que eu também amo vocês. Até a próxima. E um beijão no coração, que eu também amo vocês. E um beijão no coração, que eu também amo vocês.